Sabe aquela mulher super equilibrada, calma, tranquila, nada ciumenta, que não te cobra nada? Ela tem outro. E quando o seu parceiro não tem disposição pra você? Ah, desconfia do Fila. Ele tá comendo ou oferecendo a marmita fora de casa. E quando você toma chifre de uma pessoa que é muito mais feia que você? Ah, isso dói pra caceta, bicho. Ah, isso dói pra caceta.